Sinceramente, por mim as senhas já tinham acabado há muito tempo, pois eu não consigo mais memorizar um número de telefone direito, que dirá uma sequência alfanumérica com números, letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres especiais, e tudo isso combinado entre 8 e 16 dígitos. Sério, meu cérebro não aguenta memorizar tanta informação. Falando sério, com a tecnologia evoluindo a ponto de escravizar a humanidade a partir de uma inteligência artificial conversacional, ainda utilizamos senhas para proteger nossos dados mais importantes. E isso porque a gente tem a digital, a íris do olho, a retina do olho, saliva ou um que seu pai solta toda vez que o Flamengo marca um gol. E quando ele faz isso, ele quase mata a sogra dele, que é descendente de alemã, e ele é judeu. Logo, hashtag reparação histórica. Nenhum desses recursos biométricos que eu falei nos últimos segundos serve para qualquer coisa. O mundo da tecnologia quer se livrar das senhas e o ano de 2023 pode marcar o início do fim desse método de autenticação de segurança arcaico e ultrapassado. Ou pelo menos isso quer ser o ano onde um ponto de mudança estará estabelecido. Afinal de contas, está mais do que evidente que esse método de autenticação não é seguro e não faltam dados para mostrar isso. Os piratas informáticos estão muito na nossa frente na hora de estabelecer novas estratégias para roubar nossos dados. Por outro lado, os usuários facilitam a vida dos delinquentes cibernéticos adotando senhas débeis nos serviços conectados. Mesmo porque, só uma pessoa absolutamente idiota e desinformada para utilizar uma senha 123456 em pleno 2023. Diante dos fatos apresentados, eu vou reforçar a pergunta que dá título para este vídeo, porque eu não tenho nada melhor para dizer nesse momento. Podemos começar a sonhar com o fim das senhas em 2023, ou pelo menos com o início do fim das senhas a partir deste ano? Para responder essa pergunta, a gente tem que falar das alternativas que nós temos ao nosso dispor. Em um sentido mais amplo, o fim das senhas pode significar uma maior segurança para a grande maioria dos usuários e, ao mesmo tempo, chances menores de sua mãe ter os seus dados roubados ao tentar utilizar o cartão de crédito para comprar aquele jogo de panelas incrível que ela encontrou naquele site suspeito, sabe como é o mercado eletrojotalhão.com? Nem existe, mas eu estou usando como exemplo. Métodos com autenticação em dois passos e a verificação biométrica podem aumentar a segurança e minimizar os riscos de roubo de dados, ao mesmo tempo que simplificam o processo do início de sessão para os usuários mais leigos e mais vulneráveis aos golpes virtuais. Mesmo porque até mesmo um macaco bem treinado pode ter a digital reconhecida pelo Galaxy S23 Ultra. As gigantes de tecnologia estão implementando avanços importantes para promover alternativas que podem substituir as senhas em nome de uma relação mais segura e simples dos usuários com os métodos de autenticação e proteção de dados. E essas mesmas gigantes de tecnologia precisam se aproveitar do fato de que pelo menos metade dos usuários preferem utilizar a biometria como um método de autenticação de conta, dispensando assim as senhas tradicionais. De novo, eu não consigo memorizar direito um número de telefone. Logo, memorizar uma senha é algo ainda pior para o meu cérebro já danificado pelo Alzheimer. Aqui podemos começar a falar sobre algumas alternativas bem interessantes. Um dos métodos com maior potencial hoje é o PSK, que nada mais é do que uma senha encriptada e reforçada por uma série de dados biométricos que são armazenados ou no seu dispositivo ou na nuvem. O PSK só vai funcionar com um elemento biométrico como auxiliar. Aí a gente tem que colocar a pessoa digital ou seu rosto como chave para a desencriptação da senha. O usuário não precisa escrever ou memorizar absolutamente nada, já que tudo é criptografado a partir da entrada da informação biométrica. Graças a Deus que isso veio, por que que isso não começa a funcionar logo é o que que a gente vai funcionar junto a essa altura do vídeo. A vantagem do PSK é que a inclusão dessa informação não pode ser reutilizada, já que o recurso de autenticação deve ser ativado novamente com a biometria. Traduzindo para a linguagem humana o que eu acabei de falar, se o seu telefone é roubado ou se a sua senha é descoberta, os dados armazenados no dispositivo não podem ser acessados de forma alguma, já que essa habilitação de conta só vai acontecer apenas e tão somente se uma parte do seu corpo que identifica ou que é identificado pela biometria é utilizado em conjunto com a senha e, mesmo assim, a senha só pode ser usada uma única vez para acessar essas informações. Além disso, os dados biométricos agregam uma capa adicional de proteção que não pode ser decodificada ou roubada com tanta facilidade. Já na autenticação de dois passos, dados. O recurso pede que o usuário ofereça dois tipos de informações ou dados para desbloquear aquela informação, como por exemplo uma senha e um código enviado por mensagem de texto para o telefone. Isso faz com que o roubo de dados dos usuários seja algo mais difícil, porém, ainda assim, é possível ter essas informações passadas se os dois elementos de identificação se tornarem acessíveis ou conhecidos pelo criminoso cibernético. Na prática, a autenticação em dois passos não é completamente segura, pois uma simples engenharia social pode ser o suficiente para obter essa segunda informação de autenticação. Sabe aquela pessoa que acredita em fake news de política? Então, um belo dia ela vai acreditar que o filho dela sofreu um acidente e que a polícia rodoviária federal telefonou a cobrar para o celular dela pedindo para enviar um pix com o valor para pagamento do guincho dele. Detalhe, o filho dessa pessoa está dormindo na sala do apartamento dela, na frente dela. Some as informações e lide com isso. Bom, dá para falar de segurança, senhas, 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 senhas é ótimo para falar no vídeo, mas vamos em frente. A resposta para essa pergunta, ela não é tão simples, mas a gente pode entender que qualquer método de auto-indicação, o que pede mais informações do que uma simples sequência numérica ou alfa numérica, deve ser considerada como alternativa válida para a maior proteção de seus dados. Porém, é importante reforçar que nenhum método de segurança ou proteção de informações, e no caso senhas ou verificação em dois passos, é 100% infalível. Os sistemas de autenticação em dois passos e tecnologias complementares podem sim oferecer uma maior segurança para os dados dos usuários, mas podem eventualmente falhar, principalmente quando o usuário em questão é burro. De qualquer forma, sistemas de segurança sem senhas são mais simples e cômodos para os usuários, pois dispensam a memorização de senhas compostas por números, letras, caracteres especiais, enfim, dados complexos e muito longos. Isso é fundamental para que se avance em uma cultura de segurança de dados, incorporando esse hábito nos usuários com o passar do tempo. A lei é claro de salvar a minha vida na velhice, pois com certeza eu vou ser o tipo de pessoa que não vai se lembrar de acordar para ir ao banheiro daqui a 20 anos. Muito provavelmente não vamos sentir falta das senhas quando elas desaparecerem. Eu mesmo não vou sentir a menor falta desse tipo de informação. E qualquer movimento a favor de uma maior segurança de dados é algo sempre muito bem-vindo. Não deve demorar muito até que a maioria das contas que utilizamos todos os dias passe a adotar um dos sistemas mencionados nesse vídeo. Ou então vamos seguir anotando as informações em um bloquinho de papel arcaico, tal e como faz até hoje algumas pessoas que eu conheço. Mas eu não vou citar nomes porque eu estou tentando evitar processos nessa vida. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que ainda têm dificuldades em lidar com senhas e aguardam pacientemente por um sistema melhor para o reforço desta importante informação que protege os seus dados. Aproveita também para clicar na sineta para receber as notificações de novos vídeos e visite o targethd.net, um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia no Brasil e no mundo. Siga a conta do Twitter do targethd para ficar por dentro dos novos artigos que são publicados todos os dias e acesse as nossas contas do Instagram e do Tik Tok para receber conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais que eu mencionei nos últimos 30 segundos de preferência, é só me procurar no arroba o Eduardo Moreira tudo junto. Tudo junto não faz parte do meu username, tá? É só arroba o Eduardo Moreira. Vocês vão ver em algum lugar aí nos créditos desse vídeo ou quem sabe na marca d'água que eu coloquei, que eu sempre gosto de colocar marca d'água nesse conteúdo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.